Que horas que tu cometeu esse homicídio? A hora? A hora? Exatamente, eu não posso dizer, mas... Foi na parte da manhã ou foi na parte de tarde? Tarde. Tu usou uma faca ou foi um punhal? Faca. Uma faca, né? Quantas facadas mais ou menos tu deu nela, cara? Quantas facadas? Como é que tu sabe que ela é... Três, duas, foi só isso. Três ou duas? Foi. Qual o motivo de tu ter matado ela? Motivo? Toda a humilhação que eu passei. Ela te humilhou, não é isso? Certo. O que mais? Te trocou por um cara rico? Te trocou por um cara rico? Ah, o que mais? Arrependido? Não, né? Pronto. Esse aqui é o homicídio, eu confesso, da moça lá de Guaraciaba. Como é que tu sabia que a Lepã entrava em este emprego? Não, eu era pra casa dela, mas... Aí tu pegou ela lá, pegou ela lá. A gente chamou ela pra conversar. Vamos lá, né? Vamos, vamos sim, na hora. Bora lá, bora lá. Quem é que vai? Ei! Ei! Ei!